Bem-vindo ou bem-vindo de volta a BIM.PLAY. Neste vídeo vamos mostrar como fazer uma compra na nossa loja online. Vamos começar então por fazer a nossa autenticação no site, clicando em login, introduzindo aqui os nossos dados, o nosso e-mail registrado e a nossa password e clicar em entrar. E a partir daqui vamos então procurar um produto, neste caso vamos pôr o Expresso das Melodias. Vamos clicar no próprio produto, porque é a partir da página de cada produto é que vamos introduzi-lo no nosso carrinho de compras. E vamos ver que aqui no canto inferior direito temos um saco de compras com a palavra adicionar e é isso mesmo que nós vamos fazer. Vamos clicar aqui e adicionar este produto ao nosso carrinho de compras. A mensagem aparece, produto adicionado com sucesso, clicamos em OK. Neste caso eu não quero comprar mais nada, se quisesse comprar outra coisa iria para outra página de outro produto e repetir o mesmo passo. Neste caso eu quero terminar já as minhas compras, vou clicar aqui no saco de compras do canto superior direito e vou então começar o processo de finalização da minha encomenda. Portanto, no primeiro passo é só para confirmar que realmente é este o produto que nós queremos e se é esta a quantidade. Se eu quiser posso alterar aqui a quantidade. Também posso indicar se quer embrulhar este produto ou não. Neste caso está tudo certo. Agora vamos, no segundo passo, indicar os dados de faturação e de entrega da nossa encomenda. Neste caso eu já tenho aqui os dados de faturação que foi os que introduzi quando fiz o meu registro. E vou querer que a encomenda seja entregue na mesma morada da faturação. Portanto, vou clicar aqui. Já estão aqui os passos todos. Se reparar, tem aqui um asterisco para indicar que todos estes campos são obrigatórios. Portanto, falta-me introduzir o número de telefone. Este passo serve também para, imagino que quer enviar a sua encomenda para outra morada que não a sua. Basta selecionar aqui e introduzir então os dados da morada onde quer realmente que a encomenda seja entregue. Neste caso vamos então meter novamente os nossos dados. Clicar em seguinte e definir então como é que vamos pagar a nossa encomenda. Neste caso eu vou selecionar a transferência bancária. Não tenho nenhum código promocional ainda, portanto não vou colocar nada neste campo. Vou clicar em confirmar. E finalmente temos aqui a síntese da encomenda. Portanto, temos aqui os dados de faturação, os dados de entrega, a síntese da encomenda com o preço do produto, com a indicação de valor dos portos e o total da encomenda e todos os detalhes para pagamento da própria encomenda. Esta informação é de qualquer das formas, é enviada automaticamente para o seu e-mail. Portanto, despedirá desta informação sempre que necessitar. Para finalizar a encomenda é clicar em Aceite os termos e condições. Clicar em Encomendar. E a sua encomenda está realizada. Vai então receber essa informação no e-mail. Já sabe, se tiver alguma dúvida, nosso serviço de apoio e aconselhamento a clientes funciona todos os dias úteis das 10 às 18 horas. Teremos todo o gosto em ajudá-lo ou ajudá-la no seu processo de encomenda ou aconselhá-la em alguma melhor solução para si e para a sua família. Boas brincadeiras!